Tem cara aqui, o Jagdpanzer Peguei transmissão Tá aí, tá vendo? Oh meu Deus do céu Estaco do caralho, véi Nossa, véi É, agora o cara me viu Tá aí Que merda, que merda Que porra, esses defeitos do jogo Caralho, tudo para atrapalhar Oh, que raiva, olha no live aí, que desgraçada. Beleza, tô lá esperando algum inimigo passar de lá, sabendo que tinha um Tiger E ali naquele, na Smoke, tô esperando ele passar, sabendo que ele ia passar ali, ok, vamo lá. Tô de S2 chinês, caixão de 122 milímetros, munição, fura 205, vamo lá, Mariveta tira, calculou, tirou aí, aonde mais o que que aconteceu, relaxa, tem mais aí, calma que tem mais, calma aí, vocês vão ver mais uma, olha essa, olha essa, pera aí, tá. Subiu, cadê o Teté? Vamo pra mais um, isso aqui é o N36, um mapa do Carelia, o mapa caralho, que isso, é, então, não é o Carelia, um Pantera F, atira o desespero, munição, subiu, beleza, vamo lá, tira o MG pra atrapalhar, atira o meu peito, tanquei, beleza, ok. Vamo lá, reloadei, reloadando, reloada, 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 atirei, pegou na culatra, ok, ricocheteou isso, eu entendo, beleza, perfeito. Vamo lá, estou reloadando, com um cagaço, vindo pra cima, reloada, 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 tirei, matei, fechou, Pantera F is dead, down. Ok, sabendo que tinha algum tanque do meu lado direito, o Marivito olha pra direita, só esperando, ouvindo o som, tá, vamo lá, esperando, quietinho, Marivito só esperando, esperando, não, cortar o vídeo aqui, senão vai demorar muito. Aí, é, Pantera, ah, apareceu, vai ser Pantera, Marivito vai achar na torre dele, beleza, ok, hit, kill, nice. Agora, pessoal, vocês vão ver, deixa eu cortar o vídeo aqui de novo, beleza, senão vai ficar meia hora parado ali, se vai ligar com o Marivito que ampera até umas horas, mas isso não é ao caso do vídeo, tá. Estamos aqui esperando mais um tanque inimigo, até porque eu estou solo em cima, é, alguém atirou, opa, Tiger H1, beleza, eu tiro o Tiger H1, de repente aparece o Panther, cara, olha que presente da gajinha que ela me deu, só que eu atiro e a munição, vai pra onde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Reloading! Vixi, 262, velho. O cara está indo ver, velho. Atenção, vai me arregaçou aqui. Atenção, vai me arregaçou aqui. Olha só, o grão me arregaçou aqui. O cara está indo ver, velho. Vixi, 262, velho. Ah, ele é uma cara. Tá cara bomba aí, né? Ah, ele vem. Nossa, velho! Nossa, tomou um HE no meio da cara, velho. Tu tá doido.